Os hectares aí Eu vou te dar um chá bem dado Acabou os milhos agora? Esse tá mole, deixa pra cozinhar aí Esse aqui dá pra cozinhar na hora, ó Cozinhar é melhor que assado Eu prefiro cozinhar e jogar manteiga em cima É, manteiga assado Esse tá molinho, ó Tá aumentando Aí o pessoal quis começar a andar de bike ainda É, e agora tá todo mundo andando de bike Tá caro pra caralho É uma mansão que ele tá fazendo lá no ferramenta também É dinheiro roubado também, ele não tem dinheiro não É dinheiro roubado É criança, é criança É criança É criança É dinheiro Thereamus É dinheiro Isso é gente muster Me dá een pedro Ô benoval eu tenho que pular a brisa pra cá E euentlicho Oke Tá bom Filer 府 The The Male formats Of